Nós vamos trabalhar com o fio Batik Max, que vem com 245 metros, a tex dele é 408. Essa cor é a 9516, nós vamos usar a agulha 4 milímetros. Você vai iniciar o trabalho fazendo um cordão de 128 correntinhas. Vai contar um, dois, três, na quarta correntinha, você vai fazer um ponto alto. Vai continuar uma sequência de 60 pontos altos. Sem correntinha entre eles e sem pular nenhum ponto de base. Deixa o ponto bem frouxinho, não aperta, pra peça não ficar armada. Após os 60 pontos altos, você vai fazer uma correntinha, pula dois pontos de base. No terceiro, você vai fazer dois pontos altos... Duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Estamos fazendo um lequinho, que vai ser o centro nas costas. Uma correntinha, pula dois de base e termina fazendo uma segunda sequência de 60 pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base. É importante que tenha 60 pontos do lado de cá, um lequinho e 60 pontos do outro lado. Tem que ter o mesmo número de pontos. E vai ficando assim, ó. 60 de um lado, o lequinho, 60 do outro. Eu viro o trabalho, vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou duas laçadinhas na agulha, vou fazer um ponto alto duplo no mesmo lugar. Uma correntinha, duas laçadinhas, pulo um de base e vou fazer um ponto alto duplo. Então, essa carreira é toda assim. Uma correntinha, pulo um, um ponto alto duplo. Eu vou fazer até chegar próximo aqui ao lequinho. Cheguei aqui perto do lequinho, ó. Eu fiz uma correntinha, vou dar duas laçadas. Vou fazer um ponto alto dentro desse espaço. Ponto alto duplo, uma correntinha, duas laçadas e um ponto alto duplo aqui, ó. No primeiro pezinho do lequinho. Uma correntinha. Como eu tô fazendo essa carreira com pontos altos duplos, eu vou repetir o lequinho aqui dentro com pontos altos duplos. Então, eu faço duas, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois. Duplos. Tô fazendo o lequinho que vai ficar no centro das costas. Uma correntinha e vou repetir a sequência de pontos altos duplos do lado de cá. Quando você terminar essa carreira, dá uma conferidinha pra saber se tem a mesma quantidade de pontos. Se você não centralizar o leque, a peça fica torta. Duas laçadas. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui, ponto alto duplo sobre o lequinho. Uma correntinha, um dentro do espaço. Uma correntinha. Pulo o primeiro, vou nesse segundo. E vou fazendo pontos altos duplos, pulando um de base até chegar no final dessa carreira. Cheguei próximo ao leque. Vou fazer o ponto alto até esse pezinho aqui. Então, ainda vou colocar um dentro do espaço. E mais um em cima desse primeiro pezinho aqui do lequinho. Uma correntinha. E já vou lá pra dentro do lequinho. E faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Cheguei no centro. A partir daqui, vou repetir a mesma quantidade de pontos pro lado de cá. Então, uma correntinha. Laço a agulha, pulo o primeiro. No segundo ponto aqui do lequinho, faço um ponto alto. A partir daqui, eu vou colocar um ponto alto pra cada ponto de base. Lembrando que aqui no início, eu coloquei dois pontos no mesmo lugar. Então, eu vou preencher um ponto pra cada ponto de base. Chegar aqui no final, eu vou colocar dois pontos no último ponto de base. Cheguei aqui no final da carreira, coloquei dois pontos altos no último ponto. Viro o trabalho e vou fazer uma sequência de pontos altos duplos abertos. Começo fazendo quatro correntinhas. Duas laçadinhas e um ponto alto duplo no mesmo lugar. Uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, pulo um de base e no próximo, um ponto alto duplo. Uma correntinha, duas laçadinhas, pulo um de base, um ponto alto duplo. Uma correntinha. Observem que o ponto alto duplo vai encaixar sempre em cima do ponto alto duplo de baixo, ó. Vou pular esse e vou fazer um aqui. Vou pular esse e vou fazer um aqui. Então, eles vão ficar alinhados. Eu vou seguir fazendo pontos altos duplos até chegar aqui próximo ao lequinho. Cheguei aqui perto do lequinho, vou fazer duas laçadinhas na agulha e vou fazer um ponto alto no primeiro ponto aqui do lequinho. Ponto alto duplo. Uma correntinha e já entro aqui pro meio e faço outro lequinho. Em pontos altos duplos, porque essa carreira eu tô trabalhando com pontos altos duplos. Dois pontos, duas correntinhas, dois pontos. Vou fazer uma correntinha, duas laçadinhas, um ponto no último ponto alto aqui do lequinho da carreira anterior. E vou distribuir os pontos altos duplos no outro lado. É só repetir, prestando atenção. Se eu coloquei um aqui, eu coloco aqui. Então, eu terminei com ponto alto duplo aqui no último. Vou fazer um ponto alto duplo aqui nesse primeiro que tá sobre esse aqui, ó. E vou distribuir um ponto alto duplo até chegar no último, pulando um de base. Cheguei aqui no final só pra lembrar vocês, que não pode esquecer de colocar os dois pontos altos aqui no último ponto. Esses dois pontos que a gente tá colocando no início e no fim, eles vão fazer com que a abertura do meu casaco desça em linha reta. Se você não colocar o aumento, eles vão ficar assim, ó. Então, eu preciso desses aumentos pra abertura do meu casaco depois ficar em linha reta. Então, eu terminei a carreira de pontos altos duplos e vou fazer agora a carreira de ponto alto simples fechada. Três correntinhas pra subir, um ponto alto no mesmo lugar. Laço a agulha, um ponto alto no espaço. Vou fazer uma sequência de pontos altos até chegar próximo ao lequinho. Um ponto alto sobre o ponto alto e um ponto alto dentro do espacinho. Cheguei perto do lequinho e fiz o ponto alto até esse primeiro ponto alto do lequinho da carreira anterior. Então, a partir daqui, eu faço uma correntinha e repito o lequinho aqui no meio do lequinho da carreira anterior. Faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Então, a sequência de pontos é essa. Uma carreira com pontos altos fechados e uma carreira de ponto alto duplo com uma correntinha entre. Então, eu vou repetir os pontos altos do lado de cá. Depois do lequinho, eu faço sempre uma correntinha. Pulo o primeiro ponto do lequinho no segundo. Eu já começo a colocar um ponto alto pra cada ponto de base. Então, é só repetir essa sequência. Lembrando sempre de iniciar com dois pontos no mesmo lugar e terminar também colocando os dois pontos no mesmo lugar. Eu vou fazer aqui uma quantidade de carreiras até chegar ao ponto de dividir a cava do nosso casaco. Uma carreira fechada, uma carreira aberta de pontos altos duplos. Uma fechada e uma aberta. Pessoal, vamos lá entender agora como eu faço esse casaco? Então, a gente tá fazendo, ó, ele aberto. O esquema é o mesmo que eu usei nessa blusa. Então, eu vou usar a minha blusa como medida, porque eu tô fazendo ele, quero que fique nesse tamanho. Tô fazendo a peça, ó, tá toda aberta. Vou dobrar ele aqui em cima da minha blusa. Vocês vão ver que eu já atingi o tamanho que eu quero pra fazer a divisão das mangas, olha. Então, tá aqui. O mais importante é que ele fique ombro com ombro e chegue aqui na hora dessa divisão. Então, pra mim tá ótimo, tá na hora de dividir as mangas. Se você quer fazer uma peça maior, você vai usar como referência uma blusa maior. O importante é você fazer a pala do casaco até chegar aqui, ó, embaixo do braço. Nessa hora, a gente vai dividir a quantidade de pontos pra mangas. Não se preocupe a quantidade de correntinhas ou quantidade de pontos. Faça sob medida. A sua cliente veste GG, você vai pegar uma blusa, manequim 46, tamanho GG. Aí, você vai fazer até chegar a cava. Você vai poder comparar a largura da blusa aqui, ó. Que é importante que não vai ficar pegando embaixo do braço. Tá? Então, nesse ponto, como é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó. Vou contar com vocês como é que eu vou fazer a divisão pra essa blusa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Então, até o décimo sétimo aqui, ó, vai ser frente. Aqui, vai ser manga. Aí, eu vou pular essa quantidade. Vou deixar dezessete aqui de novo. E eu já tenho a minha manga formada. Tá? Aí, eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem. Porém, só essa quantidade aqui agora. Porque essa parte aqui vai ser a minha cava. Tá certo? Então, é assim que eu faço a divisão. Não se preocupe com a quantidade de correntinhas pra determinados tamanhos. Vamos fazer sob medidas que você vai poder fazer qualquer peça e usar qualquer fio. Mesmo que o seu ponto seja largo ou apertado. Vamos lá? Pessoal, agora que eu já contei e sei a quantidade de pontos que eu vou deixar aqui pra cava. Eu coloquei o marcador e vou continuar as minhas carreiras. Anteriormente, eu tinha contado dezessete pontos aqui, ó. Só que eu vou deixar só dezesseis. Eu acho que dezessete ficou uma cava pequena. Então, eu vou pular dezesseis pontos desse aqui. Deixei o marcador e botei mais dezesseis pontos do lado de cá. Porque esse espaço aqui vai ser a cava. Vamos lá ver como é que vai ficar? Vou virar o trabalho. E vou fazer a sequência de pontos altos. Três correntinhas pra subir. Um ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer até atingir o meu primeiro marcador. Distribuir pontos altos aqui. Eu tenho um total de trinta e três. Cheguei até onde eu marquei a minha cava. Parei em cima do ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Trinta e três correntinhas. Laço a agulha. Vou pular toda a quantidade de pontos que eu deixei pra ser a minha cava. E vou prender no ponto alto seguinte. Quantos pontos que eu deixei aqui? Eu deixei dezoito espaços para ser a minha cava. Então, tem trinta e três pontos altos. Parei em cima do ponto alto. Pulei dezoito espaços. Prendi em cima do ponto alto seguinte ao décimo oitavo espaço. E vou preencher de pontos altos até chegar ao leque, que é o centro das costas. Preenchi a parte das costas, a primeira parte das costas, até chegar no lequinho. Vou fazer normal, como eu tava fazendo antes. Até o primeiro ponto alto do lequinho. Faço uma correntinha. E o lequinho dentro do lequinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Uma correntinha. E vou preencher a segunda parte das costas, com a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui. Eu coloquei nessa primeira parte das costas, vinte e nove pontos altos. Então, eu venho e coloco aqui vinte e nove pontos altos. Coloquei vinte e nove pontos. Faço duas correntinhas. Laço a agulha. Vou pular dezoito espaços. Pego aqui no primeiro ponto alto, o seguinte é o décimo oitavo espaço. E vou fazer trinta e três pontos altos. Completar a segunda parte da frente da blusa. Lembrando que eu vou terminar ela aqui, com dois pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui, eu vou colocando e vou ter um total de trinta e três pontos altos. Vamos repassar como eu fiz a minha divisão das mangas? Então, aqui, ó. Na parte da frente, eu coloquei trinta e três pontos altos. Pulei dezoito espaços. E completei até chegar o lequinho das costas com pontos altos. Fiz o lequinho nas costas. Botei a mesma quantidade de pontos. Pulei os dezoito espaços. E coloquei trinta e três pontos altos. Agora que eu dividi as cavas, eu vou descer o corpo da blusa. Virei o trabalho, vou fazer quatro correntinhas pra subir, porque eu vou fazer a carreira de pontos altos duplos. Duas laçadinhas na agulha, um ponto alto duplo no mesmo lugar. Uma correntinha, pulo um de base, um ponto alto duplo no próximo. Vou fazer até chegar aqui na cava pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui na cava, fiz uma correntinha, vou fazer um ponto alto dentro. Alto não, duplo. Uma correntinha. Vou pular esse primeiro ponto aqui, vou fazer no próximo. E assim eu vou fazer toda a carreira, passar pelo lequinho, contornar o outro lado da blusa, fazer a mesma coisa na cava, até chegar aqui nessa ponta, aonde eu vou finalizar a minha carreira com dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Então, eu já vou voltar com essa carreira terminada. O único diferencial aqui, era passar pela cava, onde eu coloquei só um ponto, pulei um de base, e já comecei a distribuir os pontos altos duplos. Vamos ver aqui como é que tá ficando? Eu fiz duas carreiras do corpo. Agora, eu vou continuar aqui por uma quantidade de carreira pra fazer o comprimento do casaco. Só repetir essa sequência. Não tem nenhuma diferenciação, lembrando da importância de colocar os dois pontos altos no início e no fim, pra poder manter a linha reta aqui na abertura do casaco. Eu vou continuar por uma quantidade de carreiras aqui, fazer o comprimento. Volto pra mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz e que tamanho que ficou. Eu parei aqui pra mostrar pra vocês que até aqui eu gastei um novelo do Batique Max. Agora, eu vou entrar no segundo novelo. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês como é que ele tá ficando aberto, depois que eu já fiz as cavas. Agora, é só crescer o comprimento. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui agora. A próxima carreira que eu vou trabalhar aqui é a de pontos altos duplos. Nessa parte aqui, ó, eu vou colocar os pontos altos simples. Nessa parte mais funda, eu vou colocar duplo, porque eu quero diminuir essa entrada. Então, eu vou começar a carreira com pontos altos simples. Aqui, eu vou fazer a subida e a volta aqui em altos duplos. E vou descer com simples. Quando chegar aqui nessa parte mais funda, eu ponho duplo. Volto com simples, porque eu quero diminuir um pouco essa entrada da blusa. Então, o que eu vou fazer é isso aqui. Essa carreira que eu iniciaria com quatro correntinhas, eu vou iniciar com três. Um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, pulo um de base, um ponto alto. Vou fazer até chegar aqui no meu marcador. Eu usei como referência esses pontos altos duplos aqui, ó. E contei um, esses dois eu vou considerar como um, que estão juntinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Marquei em cima do décimo, ó. Então, até essa ponta aqui em cima do décimo, eu vou botar só pontos altos simples. Depois, aqui, até a próxima marcação que eu fiz, eu vou colocar pontos altos duplos. Então, eu sigo. Ponto alto, uma correntinha, pulo um de base. Ponto alto, uma correntinha, pulo um de base, ponto alto. Vou seguir assim. Cheguei na minha marcação. A partir daqui, agora, eu faço pontos altos duplos. Essa parte mais funda, então, ela vai diminuir um pouco esse bico do meu casaco. Vou continuando normal e vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Sempre contando os pontos pra ter a mesma quantidade de pontos nos dois lados. Se você gosta do bico, então, você segue normal com os pontos altos duplos. Tá? Eu tô passando pela parte funda, até que depois eu vou chegar no meio das costas, fazer novamente os pontos altos simples. Se você não quiser fazer isso, não tem importância. Isso é só uma forma que eu tenho pra diminuir um pouco a abertura lateral do meu casaco. Depois que eu terminar essa carreira, eu vou fazer o pontos altos preenchendo normal. Essa opção de botar ponto alto com ponto alto simples, eu vou usar só nessa carreira de gradinho. Eu posso até fazer mais uma carreira assim, pra diminuir bem a abertura. Tá? Depois dessa, eu vou fazer essa carreira de pontos fechadinhos normal, sem mudar nada. E depois eu vou repetir esse processo aqui na seguinte, na carreira de telinha. Olha só como é que tá ficando. Até aqui eu gastei dois novelos. Eu vou terminar essa carreira de pontos altos fechados. Vou fazer mais uma de pontos altos abertos, que é essa daqui de ponto alto duplo, porque depois eu vou colocar a franjinha. Aí, pronto. Já tá bom no comprimento. Aqui, ó, vocês percebem bem onde eu coloquei os pontos altos e nessa parte mais cavada, eu botei os pontos altos duplos. Eu fiz três carreiras assim. Aqui tem uma, aqui tem outra, e aqui tem a terceira, ó. Ele vem com ponto alto, chega que ele faz duplo. Por que que eu fiz isso? Pra diminuir essa entrada aqui. Senão, ele fica muito cavado, a ponta fica muito acentuada. Então, eu fiz três vezes. Se eu quisesse, eu podia fazer essas outras aqui também. Aí, ele ia descer mais ainda aqui, diminuir a cava. Então, agora, eu vou fechar o decote, porque o peso do casaco fez com que o meu decote ficasse muito aberto. Mas, antes de fechar o decote, eu vou finalizar o meu comprimento. Terminar essa e fazer só mais uma carreira. Depois, eu vou fazer o acabamento aqui na abertura. Eu terminei aqui a última carreira do meu casaco. Eu optei por não botar pontos altos duplos aqui no final, aonde eu vou colocar as franjas. Porque ele já, a franja já vai puxar esse ponto. Então, ele automaticamente vai ficar bem aberto. Se eu botar alto duplo, eu acho que vai ficar muito buraco. Então, eu botei a última carreira de bloquinhos abertos com pontos altos normais, tá? Agora, nós vamos fechar um pouco a minha gola, porque eu achei que ela tá muito cavada. Então, aqui a gola, eu vou começar aqui no meu primeiro ponto alto, depois eu amarro a linha. Primeiro ponto alto da gola, vou fazer três correntinhas, mais uma. Quatro correntinhas. Eu vou pular dois pontos de base, um, dois. No terceiro, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular dois de base, um ponto alto. Vou fazer uma carreira toda assim. Já vou fechar bem a minha gola. Esse fechamento da gola aqui é opcional, tá? Se a sua aí já ficou boa, você não precisa fazer isso. É só já fazer o acabamento. Então, aqui, ó, eu cheguei perto do leque das costas, eu vou pular esses dois aqui, nesse espaço, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, já no outro espaço, um ponto alto. E sigo, pulo dois, até terminar aqui só a gola. Eu terminei a minha primeira carreira, só que eu experimentei e ainda tô achando aberto. Então, eu vou fazer mais uma diminuição aqui. Três correntinhas pra subir. Aqui dentro do espacinho, eu vou colocar um ponto alto. Laço a agulha. No próximo espacinho, um ponto alto. Então, eu vou botar assim, ó. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um. No próximo, dois. No próximo, um. Eu vou fazer assim até o final. E vou experimentar, ver se ainda tá aberto. Terminei essa carreira, já experimentei e ficou legal pra mim. Então, eu vou cortar o meu fio e vou arrematar ele aqui. Vou fazer o acabamento agora da abertura do casaco. Eu vou amarrar o meu fio aqui na ponta. Não preciso fazer aqui onde é o comprimento do casaco, porque eu vou colocar franjas. Então, eu vou fazer um acabamento aqui na ponta do casaco, na abertura de pontos baixos mesmo. Tô na pontinha, prendo o fio. Uma correntinha e um ponto baixo. Então, agora, onde eu fiz pontos altos duplos, eu vou colocar três pontos baixos. E onde eu fiz os pontos altos normais, eu coloco só dois. Então, aqui, eu fiz um bloquinho de ponto alto. Então, eu botei dois pontos baixos. Aqui, ó, ponto baixo normal. Então, um, dois pontos baixos. Aqui, ponto alto duplo. Um. Dois. Três. Não apertem o ponto pra não repuxar. Aqui, ponto alto. Um. Dois. Aqui, ponto alto duplo. Três. Se você colocar só essa quantidade, você vai dar firmeza. Você vai segurar a peça pra ela não ficar excedendo muito. Tá? Então, eu vou contornar toda a abertura do casaco. Vou passar aqui pela gola. Na gola, eu vou botar um ponto pra cada ponto de base. Vou passar por toda a gola e vou descer a outra parte da abertura e finalizar aqui na ponta. Olha só como é que ficou o casaco com o contorno na abertura e na gola. Agora, eu vou iniciar as mangas. Aqui, a parte do ombro e aqui, a parte de baixo da cava. Então, eu vou pegar um ponto desse aqui, mais próximo da parte baixa. Vou prender o fio, fazer três correntinhas que vai contar como um ponto baixo. E vou distribuir um ponto baixo, não. Três correntinhas que vai contar como um ponto alto. Aqui, eu tenho essa carreira de pontos altos. Então, eu vou colocar dois pontos altos. Laço a agulha. Aqui, eu tô bem embaixo do braço, ó. Então, eu vou colocar um ponto aqui. Não preciso distribuir muitos, não. E um ponto no espacinho seguinte. Laço. Já tô aqui na outra carreira de pontos altos. Põe mais dois. Isso aqui é bem embaixo do braço mesmo, ó. E agora, eu vou seguir normal. Um ponto em cima, que é referente a esse aqui. Um ponto em cima. Um ponto dentro do espacinho. Um ponto em cima, até fechar a minha carreira. A próxima carreira vai ser de pontos altos duplos abertos. Um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo. Eu vou continuar a sequência de pontos da mesma forma que eu fiz aqui. Uma carreira fechada, uma carreira aberta, uma carreira fechada, uma carreira aberta. E aí, você pode botar o comprimento da manga conforme o seu gosto. Eu vou fazer meia manga. Você pode colocar manga longa. Você pode fazer um acabamento e deixar sem manga. Eu vou fazer aqui uma quantidade de carreiras que vai dar meia manga. Não tem necessidade de gravar, porque é só seguir a sequência. Eu já vou voltar pra vocês com as minhas duas manguinhas prontas, tá? Pessoal, olha como ficou a minha manga. Eu comecei nessa carreira fechadinha. Então, tem um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. No final aqui, eu fiz uma carreirinha de ponto baixo, tá? Observem como ficou o casaco com as mangas. Agora, eu vou aplicar as franjas. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço as minhas franjas. Eu vou usar aqui um calendário. Vocês podem usar qualquer coisa como medida. O legal de você ter uma medida é que a franja vai sair toda do mesmo tamanho. Você pode usar uma tampa de sorvete, não tem importância. Eu vou usar o calendário. Vou dar quatro voltas no calendário. Tirei aqui com a própria agulha. Vou cortar aqui embaixo. Deixa eu observar que eu não tirei a agulha aqui ainda, ó. Aí, eu venho aqui, esse lado aqui, ó, é o avesso do meu casaco. Eu escolhi o avesso me baseando pelos pontos altos. Pelo avesso do casaco. Aqui tem até a pontinha, ó, do acabamento que eu não arrematei. Eu vou colocar a agulha, puxar esse ezinho. E aqui, como já tem um fio, eu vou puxar esse fio junto do acabamento. Pronto, é só isso, gente, ó. Esse lado do direito, ele vai ficar bonitinho, que ele vai ficar com esse nozinho aqui. Tá? Eu aplico a franja, então, do lado avesso. Vamos fazer mais uma vez? Dei quatro voltas no meu molde, que pode ser qualquer um. Com a agulha mesmo, eu tiro. Isso é a forma que eu faço, tá, gente? Eu não acho legal vocês cortarem todas as franjas e depois aplicar. Porque se você precisar parar o trabalho por algum motivo, os fios vão ficar ali soltos. Tá aqui o ezinho da minha franja, introduzi a agulha, puxei o ezinho, abro e já com a própria agulha, ó, eu passo o fio e já puxo tudo, ó. Tá? Só isso. Então, agora, essa é a parte final do casaco, eu vou aplicar toda a franja na barra dele e já volto com ele pronto. Eu vou aplicar toda a franja na barra dele.